Ontem o presidente Jair Bolsonaro recomendou ao povo brasileiro o uso de cloroquina e o fez de maneira pública, um remédio que não existe nenhuma comprovação científica que pode de fato curar o Covid-19. Mas ele, infectado pelo coronavírus, vai à imprensa, à sua mídia e recomenda. Usem cloroquina. Presidente, isso é muito grave, em especial vindo de um presidente da República. Ele cometeu, Bolsonaro, mais um crime passível, inclusive, de cassação. E é isso que eu quero conversar com o povo brasileiro, com a Câmara de Deputados, e inclusive incluir mais um pedido de impeachment ao presidente da República. Olhemos o que significa o termo charlatão no dicionário brasileiro. O charlatão é um curandeiro que diz ter remédios milagrosos. O charlatão é um mercador que vende remédios e elixires milagrosos, iludindo o público sobre curas. O fato de ser charlatão implica em crime de charlatanismo. O crime de charlatanismo está previsto no artigo 283 do Código Penal, inclusive com detenção de três meses a um ano. O Brasil tem 70 mil mortos quase, quase 2 milhões de pessoas infectadas. E o presidente cometendo o crime de incultar, anunciando cura por meio secreto ou infalível. O pior é que ele age por má-fé. E por isso, sim, ele pode levar, inclusive, a ser preso pelo crime de charlatanismo. Por que má-fé? Porque ele próprio se faz um tratamento de cloroquina e, duas vezes ao dia, faz exame sobre problemas cardíacos que podem adivir do uso da cloroquina. Sabendo, portanto, os efeitos colaterais de um remédio que não se tem prova nenhuma de que ele serve para curar pessoas, ele usa, portanto, desse crime de charlatanismo. Já existem quase 40 pedidos de impeachment e este deve ser, com certeza, mais um. Existem denúncias na Procuradoria-Geral da República e no STF. Mas o presidente persiste em cometer crimes com a cara lavada e depois se cuidar. Porque, sabendo dos riscos que esse remédio tem, ele quer que o povo brasileiro os utilize. Age, portanto, de má-fé como curandeiro. Isto é crime, presidente. Devia ser aberto imediatamente um processo de impeachment. E o próprio Supremo Tribunal Federal devia cuidar desse caso. Fora Bolsonaro, impeachment já. Charlatanismo é crime.